Só me dá água e comida E deixa o resto p'á despos Só me dá abraço e beijinhos E deixa o resto p'á despos Só me faz amor e carícia E deixa o resto p'á despos Ai amor, não vai embora Eu quero dormir Só me dá água e comida Ai amor, não vai embora Eu quero viver Só me dá abraço e beijinhos Só me dá água e comida E deixa o resto p'á despos Só me dá abraço e beijinhos E deixa o resto p'á despos Ai amor, não vai embora Não consigo dormir Não consigo dormir Só me dá água e comida Ai amor, não vai embora Eu quero viver Me faz amor e carícia Ai amor, não vai embora Eu quero ficar mais Só me dá abraço e beijinhos Amor, não vai embora E deixa o resto p'á despos Só me dá abraço e beijinhos Só me dá abraço e beijinhos Ai amor, não vai embora Ai amor, não vai embora Eu quero viver Eu quero viver